Música Cuidado com seus pertences, com seus objetivos pessoais Cuidado com o telefone celular, carteira de documento E quem tiver perdido, por favor, dirija-se aqui a um Fábio, aqui no peito do especial, carteira de documento E quem tiver perdido, por favor, dirija-se aqui a um Certo de dança, com seus objetivos olhos E quem tiver perdido, por favor, dirija-se aqui a um E aí